As coisas mais bonitas que eu conheço. Opa, acho que o Jorge iniciou lá. Já iniciou? Então vamos lá. A gente já pode ouvir. E quem tem o nome da galera é o próprio Juliano. E comentando. Então eu vou passar aqui. Vamos lá. Vamos lá para as fãs de acesso. Júlia aí. Júlia aí. Até mais. Não tem quase novidade nenhuma. E nós não estamos unindo. E mais ou menos, em 2017, em 2020, acho que choveu até. Justamente. Nasceram vários ações que mostram. E o que a gente vê. Pelo menos, não perfeitamente, até o fim de chegar. E a gente vai colocar o nosso ação. O objetivo da obra foi isso. Por quê? Porque todo mundo vem seguindo essas três três. Se a gente for colocar um papel depois, por exemplo, um dos primeiros em viagem do governo da Unidade. E mostra depois a gente recebe o próprio governo da Unidade no gesto de atividade para mostrar a verdade para nós para nos ensinar que a caridade se conquista, né, se conquista com a moral próxima a Deus e a nós para o próximo. E a nossa caridade pelos Espíritos de Deus foi, né, que traz para a gente realmente a informação de onde é que nós vem, que que é a situação dela aqui e para onde é que nós vamos depois que nós vamos dentro aqui. Posso dizer que a ciência, a filosofia e a religião não tem que caminhar juntos para o bem da humanidade. Mas uma coisa interessante que a espiritualidade já virou e deixou para nós, né, que foi falada ontem na abertura à própria Boa de Chico Xangéi. A doutrina espírita não estava terminando com a qualificação. A doutrina espírita estava com a mesma na qualificação. Então, viriam muito mais coisas. Um tem seguido as coisas do outro. Aí, no começo do século XX, aparece ou retorna a figura índia de Chico Xangéi. E, com dois espíritos e protetores que nós reconhecemos com espíritos, principalmente Emmanuel, com os meus filhos e André Luiz, com o repórter que mostra a trajetiva espiritual. Ou seja, Emmanuel, Chico Xangéi e André Luiz, eles trazem a realidade do mundo espiritual para nós. Enquanto a Ana Catella nos mostrou, nos informou sobre o mundo espiritual através dos Espíritos Espíritos, Chico Xangéi trouxe esse mundo para nós. Esse mundo vomitante, esse mundo ativo, esse mundo que nós conseguimos saber tudo o que acontece lá detalhe em detalhe. Então, nós colocamos muitos assuntos nessa obra que nós fizemos. mas hoje eu vou tentar falar algumas coisinhas aqui porque o tempo é errado. Segunda morte, ovóis, dragões, regiões, elementais, casamento no plano espiritual, a gente já ficou com essa expectativa. Animais no plano espiritual, aparelhos no plano espiritual, desintegradores etéreos, encarnações, sono nas marcas. Ainda bem que ninguém está com fome, mas vamos estar cheio de gente dormindo aí. então vamos lá. Segunda morte. Tem gente que ainda fica apavorada quando fala isso aí. A morte. Até os espíritos ficam apavorados quando falam isso aí. Poxa, a segunda morte, nós vamos morrer de novo. Eu lembro até daquela passada que a rainha tem os jovens que é de Paulo e diz o seguinte, o homem é dado a morrer somente uma vez. Aí as pessoas olham a frase e não olham o contexto e acham aquilo que serve. e muita gente que a gente fala de segunda morte vão fundo de espírito e de espírito e tensão que é imortal o perispírito. Ora, nós temos razão se a gente imaginar que cada orbe que existe no universo é diferente do outro e o perispírito que é formado pelos elementos físicos e tímicos daquele órgão. Quando a gente sair da terra nós o perispírito não serve mais. E vai morrer. Não tem jeito. Mas vamos lá. Quando a gente encontra no nosso lar, todo mundo lembra dessa conversa da dona Laura, da senhora Laura com o André Luiz, que ela está falando das almas femininas que se dedicam às crianças lá, ela diz assim, ela informa sobre o preparo dessas almas para voltar ao planeta ou para ascender às esferas mais altas. Se voltar ao planeta vai se restringir. Se for para as esferas mais altas com certeza vai perecer. A ministra Veneranda numa parêntia maravilhosa também que fez, ela diz, alguns poucos se preparam à ascensão. A maioria volta à terra em serviços redentores. Ou seja, está dando informação de novo sobre essa redução ou essa ascensão do perispírito e se chegar em outro lugar será outro. Muito bem, mas segundo a morte eles falaram exatamente isso? Sim. No livro Libertação na Cidade Estranha. O livro Libertação já foi citado ontem e algumas vezes, né? Nós estávamos falando de Chico Xavier, todas as obras foram citadas. Na Cidade Estranha quando André Luiz chega com o instrutor Gúbio, eles ficam presos lá até esperar a audiência com o sacerdote Gregório. E André Luiz começou a ver um monte de figuras estranhas lá que eram os ovoides e muito mais figuras deformadas que eram que ele chamou até de duendes que eram elementais. A gente sabe disso. E como ele ficou espantado o Gúbio perguntou pra ele já ouvi-se falar de certo na Segunda Morte, né? O que você está achando surpresa nisso que você está vendo aí? Ele falou não, eu já ouvi falar sim, inclusive acompanhei muitos companheiros que voltam à Terra. Então ele assistiu a redução do perispírito e muitos que acenderam mas eu não sei como que acontece isso. O que vocês estão o que eu estou vendo aqui é a primeira vez. E aí Gúbio arremata dizendo o vaso perispírito é também transformável e perecível embora estruturado em tipo de matéria mais rarefeita. Pronto. O perispírito é transformável e se ele se transforma ele vai ficar do jeito que ele quiser e perecível é porque ele morre. Então Segunda Morte pra nós espíritas não devia ser novidade nenhuma nem a gente achar estranho se estão falando que se esses dois aí já falaram lá atrás muito tempo. ovoides né interessantes outros também morrem de medo de ovoide ou então não acreditam em ovoide esse tempo encontrei uma pessoa que dizia que era estudioso das obras de Chico Xavier que disse que não acreditava em ninguém que falava sobre ovoide falei você conhece bem as obras de Chico Xavier eu conheço falei então dá uma olhadinha lá no no livro Libertação porque ovoides são o que? ideias fixas e doentias levam o espírito a estabelecer vibrações de baixa frequência e comprimento de onda e com o passar dos anos produz uma deformação progressiva no corpo perispiritual isso é definição de ovoide mas então fica claro pra gente essa informação e André Luiz tratou pelo menos em seis capítulos da obra Libertação Trator de Ovoides uma pessoa que conhece as obras de Chico Xavier e ter passado por isso e não ter visto a gente já vê quem é que está obsediado porque tem gente que fala que Chico podia estar obsediado quando falava dessas coisas também né aí era melhor a gente juntar as malas todo mundo ia embora se a gente achar que Chico podia ser obsediado pra falar isso na cidade estranha mais uma vez ele percebia ovoides acompanhando os transeuntes naquela naquela cidade eram certas formas indecisas e obscuras que se assemelhavam a pequenas esferas ovoides claramente em outro momento ele disse que se comunicou com elas diz não nós assistimos ele se comunicar com elas algumas pessoas que estão espíritos né que estão caindo lá nas ruas ele vai ver as figuras e conversa com essas pessoas com os ovoides todo mundo bravo querendo acabar mesmo com o perispírito querendo destruir o perispírito do outro quer dizer eles já estavam destruídos e queriam destruir o perispírito do outro outro assunto interessante foi quando eles vieram na crosta no próprio libertação visitar a margarida que estava sendo obsidiada por 60 obsessores amando do sacerdote gregório e ali eles encontraram dezenas de corpos ovoides atados ao cérebro dela numa vampirização incessante quer dizer sugando o tempo todo é isso que acontece muitas vezes conosco que as vezes a gente está doente está doente vai no médico o médico não descobre nada e a doença não passa as vezes são ovoides que estão nos sugando de alguma maneira procurar um centro espírita sério para tentar tirar isso geralmente os médios de cirurgias espirituais tiram os ovoides das pessoas quando eu escrevi ovoides eu fui eu não sabia se eu ia escrever ovoides mas foi interessante que o médio João Berbel de Franca lá na nossa cidade São José dos Campos fazendo um trabalho ele falou vou mostrar um ovoide para você ele mostrou dois eu botei a mão na barriga da pessoa e o ovoide estava ali e de repente ele tirava depois eu tive muita tranquilidade para escrever sobre o ovoide se até eu já tinha sentido um acho que a gente só não sente quando está na gente mas quando está nos outros a gente sente olha só que figura foi o maior sucesso quando começaram a falar de dragões parecia a maior novidade do mundo André Luiz já tinha falado André Luiz já tinha falado sobre isso os dragões são espíritos caídos no mal desde eras primevas da criação planetária não são demônios como muita gente pensa eles chegam aqui e melhoram como o próprio ser humano melhora se transforma como o próprio ser humano se transforma são inteligentes deve estar cheio de gente que foi dragão às vezes nós e estamos aí hoje trabalhando para o bem de alguma maneira mas como foi falado aí não são demônios eternos e se transformam para o bem na cidade estranha mais uma vez para comprovar que André Luiz e Chico falaram nisso quando eles conversam na audiência com o sacerdote Gregório que eles estavam ali amando da mãe que foi mãe na outra encarnação de Gregório eles falam que estão ali no nome dela e Gregório responde olha eu estou separado definitivamente dela porque ela serve ao cordeiro e eu sirvo aos dragões então o pessoal da cidade estranha mostrado muito bem mostrado por Chico Xavier e André Luiz era comandado por dragões né e eles tinham ascensão sobre aqueles os comandantes que estavam ali outro assunto legal legiões maior sucesso parecia que a gente estava descobrindo a América novamente André Luiz e o instrutor Alexandre investigam no livro Missionários da Luz que é o segundo livro vocês devem lembrar disso o suicídio de Raul todo mundo estava preocupado achando que Raul tinha sido assassinado e eles descobrem que ele se suicidou por quê? por remorso remorso porque ele tinha matado um amigo e se aproveitou e casou com a noiva do amigo passou a vida toda perturbado chegou em um momento ele não aguentou e se matou e ali eles foram informados não adianta vocês ficarem procurando por ele que eles já foram arrebatados daqui né arrebatados por legiões do mal e Alexandre esclarece para André Luiz que aquelas entidades legiões que arrebataram Raul faziam parte das legiões das trevas que afrontam o próprio Jesus por intermédio de obsidiados diversos fazem deles escravos só abrindo um parênteses a espiritualidade está muito preocupada com a quantidade de espíritos que está no plano espiritual vagando nós estamos em transição a nossa obrigação como espíritas é esclarecer as pessoas sobre a importância de se conhecer o mundo espiritual de saber que o mundo espiritual existe de saber que nós somos espíritos porque na hora que a gente desencarnar não teremos problemas nenhum e quem está vagando é que pensa que é só um corpo quando chega lá vai servir de joguete na mão desses aproveitadores aí e olha que tem gente batendo cabeça pra caramba o tempo todo aí no plano espiritual depois que desencarna não está nem compensando morrer né por causa disso chega lá tem tanta gente vagando que a gente fica perdido então nossa obrigação como espíritas é informar as pessoas não é transformar as pessoas em espíritas não é esclarecer sobre isso esclarecer sobre o mundo espiritual pra onde que nós vamos quando a gente sai daqui elementais esse aqui falaram que Chico Xavier estava obsidiado também aí Allan Kardec também né mas é o mesmo se Allan Kardec Chico Xavier são o mesmo os dois estavam obsidiados duas vezes porque Allan Kardec coloca lá no capítulo 5 do livro dos espíritos e na revista espírita de 1858 o que que ele coloca lá que existe né esclarece que doendes diabretes de gnomos de trasgos são espíritos que habitam o ar a água o fogo e os corpos duros nas entranhas da terra né Carlos Baccelli colocou muito bem um trabalho sobre elementais dos livros dele é mas olha só e André Luiz e Chico falaram quando no primeiro livro Nosso Lar todo mundo lembra dessa história André Luiz vem todo empolgado para visitar a família quando chega aí a mulher dele está casada no doutor Ernesto olha a decepção quase que volta para o umbral de novo né mas aí ele pensou falou assim poxa vida o que que adiantou esse tempo todo eu ter aprendido o que aprendi e ficar aqui nessa eu tenho que agradecer a pessoa que tomou conta da minha família e aí o doutor Ernesto estava doente ele se compadeceu e essa energia de amor atraiu Narcisa vir até ele e Narcisa convidou ele eles foram até um bosque e apareceu nada mais nada menos do que oito entidades que André Luiz desconhecia não sabia do que que se tratava aquilo porque nunca tinha visto né e ela responde que estava pedindo ajuda para servidores comuns do reino vegetal e diante da surpresa de André ela fala que nada como você vê ela diz como se vê nada existe de inútil na casa do nosso pai como Allan Kardec colocou lá atrás eles nos servem eles podem nos atrapalhar também tem que saber trabalhar com eles uma paradinha no casamento só lembrar que lá na cidade estranha também André fica espantado com esses seres que ele vê e Gubbio esclarece quem não está aqui sendo penalizado pode ser considerado criaturas sub-humanas se é sub-humana é um ser entre o animal e o hominal que são os elementais e aí pessoal casamento no plano espiritual olha que legal quando a gente fala sobre casamento no plano espiritual tem tanta gente que fica feliz quem não conseguiu casar aqui que fala pelo menos tem uma esperança quando chegar lá todas as solteiras e os solteiros falam poxa vida então eu vou encontrar aquele meu pai lá no plano espiritual não estou conseguindo aqui tenho uma esperança ainda e André Luiz falou sobre isso se a gente lembrar também no nosso lar dona Laura era casada com o Ricardo com o senhor Ricardo pai de Lízias só que ele já estava encarnado mas eles tinham residência e tudo lá da família no nosso lar ainda Tobias era casado com Luciana e Hilda e as duas estavam com ele lá André Luiz ficou até meio espantado nossa aqui tem bigamia né aí o Tobias esclarece não a própria Hilda esclarece não eu sou a primeira esposa e eu sou a esposa dele aqui Luciana já está se preparando para reencarnar que o noivo dela já reencarnou então era simplesmente a afinidade que faziam eles viverem juntos mas ele era casado lá só com Hilda embora tivesse sido casado com as duas aqui no livro os mensageiros quando eles vêm para a crosta eles param em Campo da Paz Campo da Paz era um pronto socorro um posto de socorro filiado ao nosso lar foi muito legal esse capítulo são alguns capítulos que falam sobre isso mas o interessante é a conversa que André Luiz tem tem com duas meninas lá Aldonina e Cecília e eles conversando com as duas em certo momento elas estão perguntando como é que é nosso lar que elas tem muita vontade de conhecer que elas nunca foram lá e dão a seguinte informação que a irmã dela Isaura casou-se ali em Campo da Paz e residia em nosso lar em companhia do esposo que era funcionário dos serviços de investigação do Ministério do Esclarecimento duas notícias tem casamento lá a Isaura casou lá em Campo da Paz e outra tem investigador né então não vamos ficar achando que vai chegar lá vai estar tudo bonitinho não porque o pessoal está de olho na gente lá também o marido dela trabalhava era investigador lá do Ministério do Esclarecimento a gente descobre maravilhas quando a gente entra nas obras de André Luiz André Luiz ele diz o seguinte que o que mais deixou ele estupefato no plano espiritual foi saber que tinha casamento lá e Cecília responde esclarece se o casamento humano é um dos mais belos atos da existência na terra por que deixaria de existir aqui onde a beleza é sempre mais interessenciada e mais pura olha que interessante é sagrado em qualquer lugar a união das pessoas e animais no plano espiritual mais outro assunto quem gosta de animais adora né quando a gente fala de animais no plano espiritual mas esses tempos atrás eu vi um autor garantindo que animal era rápido chega já encarna já encarna já encarna não interage conosco com os espíritos humanos no plano espiritual eu falei pois o cara nunca leu Allan Kardec não é possível nem falei de André Luiz e Chico Allan Kardec coloca nas questões 597 a 604 do livro dos espíritos a alma dos animais conserva depois da morte sua individualidade porém a vida inteligente permanece em estado latente e fica também no estado de erraticidade depois da morte se fica no estado de erraticidade ele está andando para lá e para cá não tem dúvida que os animais estão lá eles vão encarnar muito mais rápido não tem nem lógico que o animal fica muito tempo no plano espiritual por quê? ele não vai ficar pensando né lá o cachorro está lá pensando nossa eu mordi aquela pessoa o que será que vai acontecer comigo na próxima eu latia demais perturbava os outros tem sentido a função dele é essa então ele vai encarnar mais rápido do que os outros sem problema agora que ele vai interagir vai interagir pouco tempo e o que é pouco tempo no plano espiritual? o que é pouco tempo lá? e André fala de aves animais domésticos cães moares híbeos viajores olha que interessante e quando André Luiz fica internado lá ele observa da janela aves de plumagens coloridas lá que cruzavam os ares e de quando em quando posavam agrupadas nas torres mais altas e enxergava também animais domésticos entre as árvores frondosas ou seja tinha pato tinha galinha tinha todas as coisas lá animais domésticos para André Luiz eram os que a gente conhecia aqui fora os que ele não consegue descrever outro ponto interessante também é quando ele fala do quando ele está na câmara de ratificação trabalhando lá com Narcisa e Narcisa chama ele para receber os grupos socorristos que estão voltando do umbral trazendo muitos socorridos e André Luiz acha estranho aquele ladrar de cães um monte de cão latino barulho de animal ave todas essas coisas porque ele vê ali muitos animais chegando são moares burros que a gente chama aqui parecido ele não fala nem que era moares parecido semelhante a moares não que era moares pode ser um parecido que não tem aqui na terra mas cachorro sim e as aves as hibes viajores sim e Narcisa esclarece para ele os cães facilitam o trabalho os moares suportam cargas e fornecem calor e os hibes viajores as hibes viajores devoram as formas mentais odiosas e perversas olha a utilidade dos animais do plano espiritual quando se vai no umbral encontra muitos monstros encontra muitas coisas quem defende os caravaneiros os animais deles os cachorros tem cachorro grande né outros animais que eles conseguem domesticar lá para ajudar no trabalho interessante o que se vê no plano espiritual é que o animal lá é muito mais útil do que aqui propriamente dito ele continua sendo super útil lá cumprindo a função dele aparelhos e equipamentos do plano espiritual que o Juliano ontem copiou a minha minha palestra né quando ele mostrou lá o psicoscópio vocês lembram que ele mostrou aqui e o Juliano trouxe uma novidade logo logo o psicoscópio está aí eu espero que não eu espero que não sabe por quê olha só para que serve o psicoscópio um minúsculo aparelho que analisa a psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe de trabalhadores eles usavam lá no livro no livro nos domínios da mediunidade para analisar o grupo mediúnico que trabalhava aqui e de algumas pessoas ali também então eles sabiam quais eram as características se era um grupo sério se existia médiuns mesmo se tinha ali gente que estava enrolando esse aparelho rapidinho mostrava tudo mas olha o perigo desse aparelho identificar os valores da individualidade humana a moralidade o sentimento a educação e o caráter eram claramente perceptíveis por meio de ligeira inspeção já pensou isso na mão de alguém aqui na terra agora vai ser complicado porque vão acabar revelando a vida de todo mundo aí de alguma maneira então como o Juliano falou antes muito legal sobre isso a ciência está preparada para isso talvez exista algum mecanismo ainda que a própria espiritualidade ainda segura por causa da nossa própria moral de ter coisas desse tipo na nossa mão porque se a gente ver os aparelhos desses equipamentos no plano espiritual nós vamos ver que muitos já foram fabricados depois que ele informou e outros a gente vê que ainda não foram porque penso claramente que é por causa da nossa moral ainda não está preparada porque intelectualmente e cientificamente nós estamos preparados para fabricar para fazer isso aí agora devia começar por nós como o Juliano falou talvez começando na mão dos espíritos porque espírita não faz fofoca espírita não faz nada disso aí a gente poderia ter um controle melhor dessas coisas começando por nós a gente não ia revelar nada de ninguém espírita não é maledicente não tem nada disso funil de luz isso aqui é interessante também o funil de luz que nas reuniões mediúnicas ele viu uma média que tinha um algo na cabeça que parecia um funil de luz ele achou curioso aquilo ali interessante que em um dos nossos livros ele chama das sombras ao alvorecer eu detectei também um funil de luz eu não conhecia ainda essa daqui eu falava acho que eu nem vou escrever isso aqui que vão achar que eu estou louquinho da Silva negócio de funil de luz na cabeça das pessoas mas depois que eu li André Luiz eu fiquei sossegado falei opa tamo junto obsediado eu e Chico Xavier aí João não tem problema não e aí ele explica simplesmente muito simples ele explica o seguinte então ele fala que na cabeça da médium através dela a médium vivia em constante contato com Gabriel o mentor da casa então nem sempre o mentor da casa precisa estar ali nem sempre os nossos mentores precisam estar ali isso aí não sei se vocês já viram algumas entrevistas do Baceli por exemplo que de vez em quando ele fala assim o doutor Inácio está falando tal coisa é porque o doutor Inácio está ali não ele consegue acessar ele de longe para passar a informação sem necessariamente por isso muito médio é julgado até nossa esse cara aí toda hora fala que tem alguém perto dele que tem esse que tem aquele não é isso é que a gente já tem tanta afinidade e ele passa a informação de onde quer principalmente para puxar nossa orelha muitas vezes peço atenção nisso que você está falando não é desse jeito se toca chamar atenção principalmente quando a gente quer julgar alguma coisa eu mesmo sou assim quando eu quero julgar alguma coisa no instante vem o julgamento em cima de mim alguém está me julgando eu devo ter esse funil de luz aí também mas olha só quando a gente fala de aparelhos André cita muitas coisas interessantes televisão gigante naquela época a gente não pensava nisso rádio comunicador que foi aparecer os octox depois aparelho de fabricação de ar vocês imaginam o que é um aparelho de fabricação de ar isso e tem aparelho de fabricação de água agora o aparelho fabricar ar é uma coisa que não chegou para nós ainda mas vai chegar com certeza megafone amplificado para avisar no plano espiritual em grandes distâncias a gente só vai ver esse megafone que fala que é amplificado há pouco tempo aqui atrás ele já usava isso aí lá no umbral para avisar muitas coisas para as pessoas captador de ondas mentais legal lá na cidade estranha ele separava as pessoas pelos pecados quem fez aquilo para lá quem fez aquilo para cá quem fez aquilo para cá quem separava captador de onda mental inclusive André Luiz e Gúbio ficaram neutro o aparelho passava neles não fazia nada eles eram neutros só em quem fazia alguma coisa espelho fluídico capacete de proteção tela de avisos de lá do nosso lar pela tela de avisos eles viam o que estava acontecendo com as caravanas lá no umbral então transmissão ao vivo naquela época desintegradores etéreos muito interessante também desintegradores etéreos por quê porque para mim André fala aqui do expurgo atual já do que já está acontecendo conosco quando eles conheceram a casa o lar Fabiano de Cristo que eles vêm para cá para a terra aí eles param lá no lar Fabiano de Cristo e encontro com a irmã Zenóbia que é a diretora é numa região muito abismal mesmo trevosa e eles tentam recuperar algumas pessoas que estão ali a irmã Zenóbia foi avisada que os o fogo purificador passava por aquela região ela forma a caravana André Luiz vai junto e o grupo para tentar resgatar não consegue resgatar ninguém porque os empedernidos no mal lá não deixavam e ela avisa olha vocês já tiveram a chance possível que podia se dar amanhã o fogo purificador vai passar mas todo mundo duvida né até na hora que acontece André informa que no outro dia esses raios poderosos que o objetivo principal é a purificação de todo o ambiente espiritual caia de tudo quanto era lado mas metódico e mecânico não que o raio cai pra lá cai pra lá não metódicos e mecanicamente escolhendo os lugares que jogavam purificando tudo e a espiritalhada lá tudo apavorado correndo pra entrar no Lar Fabiano de Cristo que é uma nave estrelar né o Lar Fabiano de Cristo é uma nave estrelar mas só entra quem tem condições vibratórias pra entrar a maioria ficou tudo ali o local foi purificado pra onde é que foram aqueles que não conseguiram entrar na casa que durante 4 horas aconteceu isso quem entrou na casa entrou depois a casa alçou voou né voou saiu dali morrer não morrer né porque espírito não morre a gente sabe disso mas que o perispírito deve ter virado uma coisa qualquer e dali já mandado pra outro lugar eu não tenho dúvida disso que essa informação de André Luiz se refere exatamente aos expulsos que já acontecem em regiões trevosas do plano espiritual gente já está sendo mandado embora perturbações de encarnado para desencarnado a gente sempre avisa né pessoal quando a gente perde o ente querido não vamos ficar aí desesperado não vamos rezar vamos vibrar vamos orar vamos pedir para que ele esteja bem onde ele estiver quem ama ama a pessoa onde ela está não é obrigado a estar com a gente a gente sempre fala isso mas André Luiz tem um caso lá no próprio nosso lar com o paciente Ribeiro que estava nas câmaras de ratificação também que numa das crises dele ele gritava desesperadamente pedindo socorro para Tobias que era enfermeiro devido a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados então todo mundo emitindo saudade querendo quer dizer tem gente que morre morre e já vira santo de uma hora para outra né morre e vira santo aí já começa a pedir para ajudar a ganhar na loteria né pedir para ajudar para fazer a pessoa nem se estabilizou lá ainda a gente já fica perturbando mesmo a pessoa eu sei que nós espíritas não fazemos isso mas a gente tem que esclarecer as pessoas né o caso Dimas que era espírita era espiritualizado trabalhador conceituado foi socorrido como vamos mostrar daqui a pouco mas fez tudo de bom mas sofreu assédio da família apresentava-se angustiado por não ter esclarecido devidamente a família acontece com muitos de nós segunda, terça quarta, quinta, sexta sábado, domingo no centro obrigado a levar olha uma hora todo mundo vai embora e Dimas espiritualizado perturbado lá no plano espiritual que a família não deixava ele sossegado ali encarnações também é uma coisa legal que ele coloca lá a encarnação primeiro prorrogada nós tivemos o caso da irmã Albina que teve sua encarnação prorrogada pedido de um espírito superior também que estava encarnado espírito superior não espírito do bem que estava encarnado pede para que ela fique mais um tempo para que não aconteça um aborto da filha dela que está grávida e Vicente o instrutor Vicente ele faz o trabalho junto com André Luiz colocando mais energias nela e fala que ela vai ficar mais alguns meses ali encarnada nós temos ele mostra também a encarnação interrompida do próprio Dimas que por quê? porque ele usou a mediunidade a serviço do bem André Luiz fica até acha estranho porque se vocês lembrarem do livro Obreiros da Vida Eterna eles vêm resolver o caso de cinco desencarnações acompanham cinco desencarnações e Dimas eles acompanharam quando André Luiz fica sabendo que a encarnação de Dimas estava sendo interrompida ele fala engraçado e eu fiquei lá oito anos no umbral e aqui a gente está tudo atendendo essa pessoa aí o instrutor fala presta atenção rapaz olha quem era você e olha quem é ele ele passou o tempo todo colocando a mediunidade dele a serviço do bem e você passou dedicando o que? quando você estava encarnado ele ficou quietinho não falou mais nada então ele estava sendo ajudado Dimas e ele fala a existência que perdem pela extensão morre mais cedo viver bem viver servindo ao próximo viver praticando a caridade viver amando isso faz nós sermos intensos na nossa encarnação podemos até ir mais antes do tempo previsto mas pela intensidade a gente vai ser atendido recolhido muito bem e temos a encarnação completada que mostra o caso de Fábio Fábio era colaborador dedicado às obras do bem e ali é informado que ele é um completista e o que que a gente entende aí já é mais uma conclusão nossa que nós sabemos o próprio André Luiz fala lá no livro dos mensageiros é informado né ele é informado que são desce milhares e milhares de médiuns para a terra mas para ser um completista é o mínimo do mínimo que a gente imagina para ser um completista na vida é o mínimo basta ver as extravagâncias que a gente faz na nossa vida dificilmente qualquer um de nós consegue voltar no tempo certo mas para ser um completista não é necessário que se façam milagres mas viver a vida com retidão justiça e amando o próximo sem segundas intenções é isso que serve que basta para nós sermos completistas olha que legal eu falei muito rápido está chegando no final é sono durante as preleções André Luiz falou disso? falou né e o que a gente vê muito sonho depois do almoço né depois do almoço não dorme daqui eu estou dormindo ali e no centro espírita tanta gente que dorme fala não eu me desdobrei e fui até em tal lugar desdobrou nada estava morrendo de sono lá nem viu o trabalho acontecer fala que se desdobrou a minha mediunidade é facílima eu encosto assim eu já me desdobro né na verdade é sono mesmo e é interessante o que pode causar o que pode causar o sono na gente cansaço temos que levar isso em consideração tanta gente que trabalha o dia todo trabalha pesado às vezes sai de casa vai direto para o centro vai direto para o centro chega lá para trabalhar encontra um ambiente muito tranquilo a música às vezes suave tocando o que que acontece cochila isso é normal acontecer não tem problema nenhum a gente tem que procurar tentar se disciplinar para ver se consegue resolver isso aí problema do cansaço outro problema o preletor tem preletor que não dá para aguentar é melhor dormir ele preletor que ele fica lá aí está no capítulo 25 do livro dos espíritos então as obras da codificação o que o Chico Xavier falou para a gente todas essas coisas assim eu duvido que ele vai ficar acordado então na casa espírita a gente tem que prestar atenção nos preletores preletor não quer dizer que seja intelectual não preletor é aquele que consegue passar a mensagem para as pessoas às vezes a pessoa tem pouco estudo mas tem capacidade suficiente para passar uma boa mensagem tem didática para passar mensagem uma coisa que eu acho interessante nos centros espíritas é os monólogos monólogo ninguém pode falar nada você chega lá só o preletor que fala ele fala do evangelho ninguém faz pergunta ninguém pode falar nada porque os espíritos não querem porque os espíritos não querem ser perturbados dentro da casa pessoal o que a gente não pode falar dentro do ser espírita é besteira mas as pessoas tem que sentar e falar perguntar se esclarecer mas não manda para o curso manda para o curso manda para o curso só para curso a gente só sabe mandar os outros para o curso a pessoa sabe se a pessoa está interessada em curso ela está querendo saber naquela hora ali o que está acontecendo não é curso abre para as pessoas conversarem nós não precisamos ter medo disso porque não saber não tem problema outra coisa quando nós estamos falando lá está cheio de pessoas na plateia que são muito melhores do que aquele que estão falando que pode esclarecer qualquer dúvida também dúvidas que o próprio preletor não sabe não tem problema se abrir para conversar olha eu não sei o que tem que falar que não sei eu estou obrigado a saber tudo por acaso alguém aí sabe responde aqui por favor eu me esclareço também fica tranquilo não deixando virar discussão não deixando virar debate é a coisa mais salutar que tem nós abrimos a palavra para as pessoas conversarem parar com os monólogos só pode ser o evangelho não pode virar nem para lá nem para cá não é pecado nada disso então se o preletor for ruim não tem sono que resista o cara vai dormir mesmo e por fim nós temos a obsessão André Luiz informa e chegou em uma das palestras e de fora as pessoas os obsessores conseguiam induzir a pessoa ao sono para ela não prestar atenção nos esclarecimentos que seriam necessários para ela ali naquele momento importantes que seriam para ela naquele momento então cabe um análise estamos dormindo não estamos cansados o preletor é bom eu estou obsediado não tem jeito procura a direção da casa procura os trabalhadores espirituais os trabalhadores que trabalham com os espíritos para nos ajudar na obsessão como eu disse para vocês esse esse livro nas trilhas de André Luiz e nós tivemos a oportunidade de cinco anos fazer pesquisa da das obras aí de André os treze livros né da coleção a vida no mundo espiritual eu considero o requisito basilar mesmo para todos nós espíritas para nós sabermos interpretar com segurança todas as demais obras espíritas que chegam às nossas mãos hoje em dia assim certeza André Luiz já tinha falado até hoje eu não encontrei quase nada que ele não tenha falado né aí eu queria pode chamar o Sérgio Santos para cantar a música para encerrar aqui Sérgio vamos lá consegui falar sem incorporar a voz está meio truncada mas consegui falar sem incorporar queria agradecer a vocês pela paciência muito feliz por estar aqui Juliano né obrigado e nós vamos cantar Chico Simplicidade pode ser? Chico Simplicidade? Chico Simplicidade queria também informar para o acho que o Baceli está aí que eu tinha visto ele e algumas outras pessoas lá nós decidimos lá em São José dos Campos que nós vamos fazer um encontro regional o ano que vem lá mês de abril né porque eu penso que os encontros regionais vão fortalecer muito mais os encontros gerais as pessoas ficam mais empolgadas para ir nos encontros gerais né se Deus quiser no ano que vem a gente fará um encontro regional lá para o pessoal ali da nossa região mesmo e aí o Serjão e a Malene vão cantar aqui essa música que eu acho maravilhosa do Lavarine Chico Simplicidade eu vou ficar com o microfone aqui que eu não posso cantar porque se eu cantar ele vai perder a graça né a Malene o 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 Vamos lá Quem está agora, Rui É o Sérgio Santos e o Jorge Vão cantar agora, Chico Simplicidade Então a gente mantém Eu servo o instrumento de Deus Doce exemplo de amor Força amiga que ergueu Corações mergulhados na dor Ocupou suas mãos dia e noite Em nobre missão De trazer mensagens do além De caridade e perdão Ensinou que embora não Possamos no tempo voltar Que hoje é sempre o momento ideal Pra se recomeçar De trilhar pelas pedras e espinhos Em busca de luz E da paz que só gozam aqueles Que seguem a Jesus Seu nome é Chico 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 Chave é Chico Simplicidade Sublime ponte entre a vida Na terra e na eternidade Abrandou em muitos corações A imensa saudade Seu nome é Chico 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 Simplicidade Sublime ponte entre a vida Sublime ponte entre a vida Vamos cantar Vamos cantar Mais uma vez Ele merece um milhão de palmas Aplausos 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 Aplausos